Salve rapaziada, tô aqui novamente, mais uma música nova, certo? E, mano, só um papo para as interesseiras Ó, eu nunca desmereci a ninguém, certo? Hoje eu posso dar de bike, amanhã eu posso dar de mil duzentas Cavalo de troia pesado Então, mano, a vida é uma roda gigante Então, ó, pega a visão, certo, ó Fui buscar o trambolho da milzona Bricado nas tatuagens, quem não olha As que não brotava na base, agora brota As que não me olhava, agora porza Só porque eu desenrolei no grau Passei, elas passam mal Pergunto, tenho mais qual? Mandra que sabe, tenho mais três no matagal Eu desenrolei no grau Passei, elas passam mal Pergunto, tenho mais qual? Mandra que sabe, tenho mais três no matagal Eu desenrolei no grau Passei, elas passam mal Pergunto, tenho mais qual? Mandra que sabe, tenho mais três no matagal Eu desenrolei no grau Passei, elas passam mal Pergunto, tenho mais qual? Mandra que sabe, tenho mais três no matagal E aí, essa é a música Certo, curte, compartilha aí Pra dar uma fortalecida Pra me incentivar mais a fazer música nova E é isso E aí, galera